Olá meus amores, sim, primeiro vídeo de 2022 no ar, quem diria né, pois é, muita coisa bacana também, se Deus quiser ele há de querer Então pra começar, só pra começar, olha só o que a gente preparou pra vocês, sim, 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 exatamente, acho que a gente tinha esquecido né, a gente não esqueceu não Começando agora a segunda parte do nosso especial, Melhores Casais Lésbicos de DL World Generation K Mas é claro, antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aquele joinha, comenta aqui embaixo Mas tudo que você puder ir pro Youtube entender o que você quer, sempre tá recebendo notificações desse canal, beleza? Feito tudo isso, agora sim, bora pro vídeo Alice e Nett Desde o princípio do princípio, lá atrás, quando DL World ainda era apenas DL World, sem o Generation K no final do nome Nós já torcemos horrores pela Alice, sem sombra de dúvidas, um dos personagens mais queridos da trama A gente riu com ela Sofreu com ela E por fim, vibrou nessa nova fase, em que logo de cara descobrimos que além de estar bombando profissionalmente Também havia finalmente encontrado uma tampa para sua panela A não menos gata, Nett Uma psicóloga madura, sedutora e que de quebra trazia no pacote, dois pacotinhos fofos Fruto de seu antigo relacionamento, ok Não era nem pra citar a ex-esposa da moça nesse momento, porém De certa forma, foi por causa da mesma que todo o dilema na vida do casal se iniciou Exatamente, estou falando do caso a três, que as três viveram por um tempinho Até a nossa loira se tocar de que aquilo não era para ela e resolver pular fora O que forçou sua namorada a ter que optar entre Continuar na relação exclusiva ou abrir mão da mesma Pet e Gigi Agora sim, vamos acobiçar da corretora que da noite para o dia Se tornou um dos assuntos mais frequentes nas rodinhas lésbicas Lembra que eu falei que o casal anteriormente citado no intuito de tentar se entender Tirou ela da jogada? Pois é, além disso, também rolou a tentativa de lhe conseguir alguém Alguém que a ocupasse e a mantivesse longe o bastante E que alguém, hein A contemplada foi ninguém menos que a The Best, poderosa, maravilhosa, Mr. Potter Que cai entre nós sem passagem de plano Pisou feio na bola nessa temporada em n's momentos Contudo, duvido que a, digamos, curta e inesperada conexão de ambas Não tenha acelerado alguns corações Shane e Tess Ok, por essa ninguém, ninguém mesmo esperava Não é que a rainha das confusões e da mulherada Dessa vez não só segurou a onda Não decepcionando ninguém no campo amoroso Como serviu de conselheira sentimental Um exemplo de tia E ainda nos arrancou suspiro ao se apaixonar e se envolver com sua bela funcionária de olhos azuis Com unanimidade podemos afirmar que as duas protagonizaram algumas das cenas mais bonitinhas da season 2 Quem concorda? E uma pequena observaçãozinha sobre cada casal O casal 1, a Nete e a Alice Embora a Alice tenha optado pela Nete Dar um outro relacionamento Deu muito Ao decorrer da história Já vou soltar esse spoiler Deu muito Porque a Nete Decididamente A Nete gosta desse lance de poli-amor E a Alice não Então De qualquer forma Uma das duas Teve aí que ceder E quando tem um casal Enfim Um que é uma coisa Outro que é outra coisa Uma que é de um jeito Outro que é do outro Já sabe que vai dar ruim Referente ao segundo casal Betty e Gigi Estavam na cara Que não tinha gostado De forma nenhuma Minha humilde opinião E a Catinha também concorda Porque segundo ela As duas são igualmente poderosas Então eu fico aí Se eu concordo com isso As duas tem o mesmo naipe de poder Será Quanto ao casal Número 3 A Shane Como eu falei aí Com certeza Foi pra mim Pelo menos A surpresa da série Porque a gente tá habituado A ver aquela Shane Problemática Aquela Shane Shane Então É né É a Shane Então Quem assistiu sabe O que é a Shane Shane A Shane normal E essa Shane aí Tava mais relax Mais legalzinha Mais companheira Mais Inclusive Aí nos últimos capítulos Se eu não me engano No último É ela que coloca Aquela Pimentinha aí Nossa Da Betty Da Tina Da Kelly É ela que coloca Aquela pimentinha Então vocês vão ver Isso claro No próximo vídeo Porque por enquanto A gente vai parando Por aqui Comenta aí O que vocês acham Desses três casais Se vocês acham Que eles deveriam Que dar do certo Se vocês acham Que eles podem dar certo Ainda nas próximas temporadas Enfim Comenta o que vocês acharam Não mais vídeo Entregue Se liga Que a terceira parte Tá chegando Tá Beijo meu Beijo da Catinha Beijo da Catinha Beijo Até o próximo vídeo